Não vai para voltar atrás? Seguir para a frente? É que tu não vai mesmo para voltar para trás, né? É preciso andar. Para lá, pessoal. Não sei, mas... Mas foi fácil. A tia parece que é solteira. Você já não tropece o que você vai comigo. O diploma está no centro de abertura. ... E quando tens de me ativizar, tens de me ativar. E às vezes, não faz mal no lugar, se tem muito tempo. Tu também tens de me ativar. Tens de me ativar com ela. Tens de me ativar. Tens de me ativar. Tens de me ativar. Eu acho que o que é mais que é a das pessoas que eu ativar. E vocês vão me ativar. E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?